oi gente gente o dia das mães está chegando e eu trouxe a minha mãe a minha mãe pra gravar um vídeo comigo a gente já gravou né alguns dias aqui só que você já apareceu em vlog também não é gente que ela deveria aparecer comenta aqui embaixo que é dia das mães ele também tá bora hoje eu vou finalizar o cabelo da minha mãe o cabelo da minha mãe é totalmente diferente do meu diferente também do da letícia seu cabelo é mais ondulado né é um cabelo mais curto mais ondulado você fala que quando era mais nova seu cabelo parecido a letícia é igual da letícia eu era da idade dela isso aí então a gente vai dar uma opção de finalização pra você fazer no seu cabelo é bom falar também que geralmente quando você vai arrumar seu cabelo nem passa muita coisa ela praticamente deixa sem nada só que você gosta de volume eu gosto de volume só porque o meu cabelo é assim se eu passar muito creme pra pentear ele fica liso é verdade eu gosto só lá é com shampoo e condicionador e deixa secar que ele fica mais seco e dá um pouco mais volume então eu vou fazer alguma coisa bem leve e enfim vocês vão ver no decorrer do vídeo então bora então vamos começar eu vou só borrifar um pouquinho mais de água que como tava com a toalha na cabeça costuma secar um pouco claro né nossa nunca mexendo seu cabelo absurdo né é um assunto com o meu cabelo também nem faz muita coisa é prática né é eu vou usar um creme pra pentear esse aqui é o de babosa eu tô de cacho eu acho ele bem levinho mesmo ele sendo leve eu vou usar muito pouco pra não pesar e não deixar o cabelo oleoso então vou pegar só um pouquinho isso aqui pro cabelo tudo serão dividir em mechas né mãe quando você vai aí eu vou espalhar que o creme na mão e vou aplicar em todo o cabelo vou fazendo assim ó e quando você vai no salão igual quando você corta o cabelo eles costumam fazer o que não eu falo que eu não gosto de fazer nada mas ela põe ela coloca uma espuminha passa a massa assim mas quando chega em casa eu não agrado será que você vai agradar de hoje tô nervosa como vocês viram apliquei só um pouquinho de creme agora eu vou vir com uma gelatina essa daqui é de transição capilar e eu gosto dela porque ela deixa o cabelo bem firme ela não é muito pesada não deixa o cabelo oleoso eu acho que vai ajudar a fixar mais é eu acho que você gosta mais é que eu não entendi nada nem fica dando pesada pegar bem pouquinho se doer você fala gente ficou comigo aí agora eu apliquei só apliquei sem mistério não fiz dividir em mecha não separei nada e vou e vou amassando aqui o cabelo eu acho que puxa assim né assim? não ah entendi vou amassar bastante, bastante olha a diferença a hora que amassa dói a hora é diferente gente fica todo esticado agora que amassa sabe o que eu queria que meu cabelo ficasse diferente? essa essa esse partido dele ai ela me disse dói você fica puxando é uai arrancando o casco é porque sempre fica esse partido eu queria uma forma de pôr ele assim que ele não ficasse partido mas isso ai é só quando for sair né então eu acho que é porque como o seu cabelo ele é pouco ele acaba caindo assim dividindo porque se fosse muito cabelo ele ia vir e fazer assim entendeu? mas se você tentar secar ele pra trás é verdade sem decisão mãe é, eu fico olhando sabe aquela nata ali barro? aham o dela ela parte dela no meio o dela ele não tem não fica assim na eu acho bonito eu acho que ela parte eu lembro de ver que ela partia ele no meio e ai jogava ele pra trás vou tentar jogar ele mais pra trás o corte mãe que você faz no seu cabelo ele tem algum nome? não corte da Luzia é, não mas lá na Zilda todo mundo vai lá e pede pra cortar igual o meu né é eu sou conhecida ai mãe você é muito podre quem é de Unai ó só ir lá na Zilda né a vida inteira você corta lá né corta a vida inteira não, eu cortava no outro né assim depois que eu peguei esse corte é sempre com ela esse corte é sempre com ela né e uma coisa sobre corte é que nunca fica no dia que corta nunca fica do jeito que a gente quer né você sempre passa por isso também é, assim eu corto, aí eu gosto dessa vez aí eu volto lá pra refazer o corte e já fica diferente mas ai depois desculpa ai depois fica do jeito que eu gosto o povo gosta muito meu cabelo ai meu filho ai é sério onde que eu vou nossa que seu cabelo tá tão bonito alto estima 10 tá ótimo tá bom acho que já deu de amassar aqui atrás tá bem mas não tá bonito não não a hora que secar vai ficar bonito você vai ver tá eu vou usar agora o secador e o difusor não vou pôr muito quente porque como você tem pouco cabelo pode queimar a boca pode pode esquentar muito o couro cabeludo é perigo não tem perigo não né não tem perigo 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 e tá fria 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 mesmo agora esquentou Música Eu acho melhor, você é chato demais, o difusor é chato demais Não, eu confesso que eu também acho, dá mais trabalho, só que ele ajuda a dar mais forma Eu acho que o difusor com o cabelo maior talvez seja melhor, mas igual o meu que é curtinho Ele é bom pra dar mais forma no início, agora bate esse aqui e vai ficar legal Música Aê! Olha! Música Você gostou? Você quer fazer um com seu canal? Eu penso, tipo assim, ah eu não tô fazendo nada Vai pegando jeito né? Música Ficou, eu tô arrumando assim, é um jeito que eu usaria, entendeu? Música Música Hum, calorão com esse secador Cabeça, tô com a cabeça quente Ficou maior, parecendo que é maior né? Tipo um brincão aqui agora Ah é mesmo? Você já trouxe né? Style O que que você tá achando mãe? Não, tá, ficando bom, tô gostando, tô gostando Sinceridade É, depois eu até fiz umas fotos Não, mas agora eu tô gostando mesmo, mas eu não tava gostando Ai mãe, eu gostei Aham, não, tô ficando legal Tá parecendo aquele cabelo que o Rodrigo Vizu faz Ah, adoro o Rodrigo É, viu? Acho que pronto Não tem mais o que fazer assim Chega, é, deixa aí Aí, vai vir no fundo da parede Assim, que a parede sai Mas é, vai ser, vai ser no fundo Da parede, nossa, mas ficou chique Agradei, fazer aquele chá de que eu for Nossa, ficou parecendo de revista Ficou, ficou muito chique Ficou estilógica Ficou, nossa, gostei mesmo Quando eu for sair agora você vai arrumar pra mim Só quando eu for sair, porque é demora né? Todo dia né, canto Nossa, ficou muito legal Gostou? Ela sabe Isso, olha, fica olhando aqui Caramba Sorriso Do vídeo Como que eu faço? Essa foi gorda E aí mãe, o que você achou? Nossa, gostei muito No início eu estava desanimada Porque eu estava achando que não ia ficar bom Um sprint Mas depois no final eu adorei Gostei muito mesmo Achei bem legal Ficou mais diferente né? É, porque eu só deixei Tá vendo, tirou até um pouco daquele efeito Que eu te falei que eu não gosto Aham, muito partido Muito partido Achei que ficou bem Mais volumouzinho É, foi legal Se vocês gostaram Como que é? Se você gostou Gostei demais Ai, que bom trecho daquele vídeo Não, mas eu tenho que encerrar agora Se você gostou Gostei demais Valeu Se você gostou, clique em gostei Se você gostou, clique em Mas enfim, agora você aprendeu né? Se você gostou Clique em gostei Estou olhando para o estelho Eu nem vou olhar para lá Clique em gostei Se inscreve no canal E é isso E é isso Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam também O que vocês acharam Se vocês gostaram Se eu devo continuar fazendo Se ela deve continuar fazendo isso pra mim De vez em quando Tá bom? Então é isso Beijos Feliz dia das mães Tchau Tchau